Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar o Google Hangouts. Você pode utilizar ele para uma simples conversa com uma única pessoa ou até 150 pessoas e você também pode realizar videochamadas com no máximo até 10 pessoas. Então você pode utilizar para conversar com seu amigo, para fazer uma aula ao vivo com seus alunos, para passar instruções para sua equipe. Você pode utilizar das mais diversas formas, tá bom? Já estou logada com a minha conta Google, tá? Então a gente tem duas formas de acesso. Você pode vir pelo seu e-mail, aqui no botão quadrado, que é esse botão Google Apps. E a gente tem aqui o Hangouts, tá? Ou então você pode digitar lá no seu navegador hangouts.google.com, tá? Digitando direto no navegador você também consegue o acesso. Se é a primeira vez que você está utilizando o Google Hangouts, é essa tela que você vai ver. Então vamos lá. Ele tem, é... Aqui ele começa o Olá Tutoriais, tá? Eu posso fazer uma videochamada, uma chamada telefônica ou uma mensagem de texto. Bom, aqui na parte da esquerda a gente tem, ó, contatos. É uma conversa, que é essa tela que já está aberta, que é uma conversa por texto, um bate-papo aí comum, como vocês já estão acostumados. Ali eu tenho uma videochamada, tá? Aqui, nesses três botões, ele vai mostrar mais opções para você, tá? Você pode enviar convites. Por aqui você também consegue fazer o download desse aplicativo, tanto para Android como para iOS. Extensão para o Google Chrome e o telefone Hangouts, tá? Aqui nós temos algumas configurações. Compartilhar meu status, então eu posso escrever aqui. Essa questão do status vocês já estão acostumados, né? Tem vários aplicativos aí que eles pedem para a gente colocar o status. O WhatsApp é um deles, tá? Então qual é o meu status? Disponível para ajudar, tá? Não tenho foto nesse perfil. Se por acaso você já colocou uma foto na sua conta Google, essa mesma foto fica disponível para todos os apps que você for utilizar da Google, tá? Então a foto já aparece aqui automaticamente. Para essa conta de tutoriais eu ainda não coloquei nenhuma foto. Mostrar quando você esteve ativo pela última vez. Já vem marcado por padrão, mas você pode desmarcar. Mostrar o dispositivo que você está usando. Então quando eu marco aqui, a pessoa que estiver conversando comigo, seja por videochamada, chamada telefônica ou mensagem, ela vai saber qual dispositivo eu estou utilizando, tá? Notificações. Desativar notificações por uma hora ou até uma semana. Por exemplo, você está em uma videochamada e você não quer que as notificações fiquem aparecendo para não te distrair, você pode desativá-las por duas horas, por exemplo, tá? Sons para mensagens recebidas, tocar nas chamadas telefônicas recebidas, converter texto em emoji, usar lista de bate-papo densa. Aqui tem hangouts arquivados, convites, contatos ocultos, pessoas bloqueadas. Sim, você pode bloquear pessoas no seu hangout e personalizar as configurações de convite, tá? Receber notificações sobre convites, recomendadas ou personalizadas. Então, essa parte de configurações é sempre bom a gente ver com calma, tá? Voltei aqui na conversa, vou iniciar um novo, tá? Então, aqui, ó, eu preciso digitar o e-mail, o nome, o e-mail ou o telefone. Eu vou digitar o nome se eu já tivesse essa pessoa salva nos meus contatos. Então, pelo nome, o hangouts consegue encontrar lá nos contatos, vai encontrar o e-mail ou o telefone, tá? Eu vou digitar meu e-mail pessoal. Aqui, ó, ele já aparece pra mim, tá? Eu gravo os vídeos de tutoriais com uma conta que eu criei pra tutoriais, tá? Essa conta que eu adicionei agora é minha conta pessoal que eu utilizo sempre. Inicia uma conversa com rosa.lalá. Vamos bater papo no hangouts. Enviar convite. Enviei esse convite e eu vou receber esse convite no meu smartphone, tá? Eu vou acessar aqui esse convite pra conversa. Então, eu vou aceitar e vocês vão ver ali na parte da direita, ó, que eu apareci. A fotinho aqui, ó. Então, eu vou mandar uma mensagem pra mim mesma. Bom dia, tudo bem? Tá? Mandei a mensagem, recebi e vou responder aqui pelo meu smartphone. Bom dia. Estou bem. E você? E aí, a mensagem vai aparecer ali pra mim, tá? Então, vocês viram que o bate-papo por texto é muito simples. Por essa janela mesmo, eu consigo convidar, ó, aqui na parte da... Na parte esquerda aqui em cima, né? Que tem esse símbolo de câmera. Eu posso começar uma videochamada comigo mesma aqui no caso, né? Então, eu vou clicar aqui pra vocês verem como que isso vai funcionar, tá? Estou ligando aqui pra mim mesma. Apareceu pra mim e eu vou aceitar essa ligação, tá? E vejam que aparece aqui a minha foto. Eu vou desativar o som aqui. Desativar o som aqui, tá? Pra não ficar com eco. Então, cada vez que eu falo, vejam que vão aparecendo uns círculos, né? Que aumentam e diminuem ali na minha foto, que mostra que eu estou falando. Vocês podem perceber que eu desativei a câmera, tá? Então, aqui embaixo, ó, isso quando eu trago o meu cursor aqui pra... Quando eu movo o meu cursor na tela, ele mostra aqui pra mim esse botão de áudio, onde eu posso ativar ou desativar. No meu caso, está desativado no computador, mas lá no smartphone está ativado. Por isso que vocês continuam vendo ali no... Esse círculo, né? Que aumenta. Eu tenho esse botão do meio, que é o botão vermelho, onde eu desligo a chamada. E eu tenho esse botão de vídeo, que é onde tem essa câmera, né? Que no caso está desativada. Então, toda vez que você desativa a câmera, ele vai ficar mostrando a sua foto, tá? Quando você faz uma videochamada, não obrigatoriamente você tem que aparecer pra pessoa, tá? Principalmente quando a gente está utilizando o smartphone. E a nossa internet é por dados. Então, quando eu falo... Quando eu estou na videochamada só falando, eu consumo menos dados do que quando eu estou na videochamada aparecendo. Então, se não há necessidade de você aparecer pra mostrar alguma coisa pra pessoa, desativa a sua câmera, tá? Não tem problema nenhum, tá? Aqui, ó, na parte da direita, onde a gente tem esse símbolo, esse bonequinho com símbolo de mais, eu posso convidar outras pessoas pra participarem dessa videochamada. Ou eu posso copiar o link e compartilhar pelas redes sociais, por e-mail e assim por diante. Tenho aqui o botão de configurações, que é esse símbolo de engrenagem, tá? Então, as configurações gerais da câmera, microfone, alto-falante, informar diagnósticos. Isso aqui a gente pode desabilitar ou habilitar. No meu caso, a câmera está desativada. E aqui é largura de banda. Aqui nesse botão com os três pontinhos, eu posso compartilhar a minha tela, tá? Então, por exemplo, eu vou, ao invés de gravar um vídeo de tutorial pra colocar no YouTube, eu posso compartilhar a minha tela e já ir mostrando em tempo real pras pessoas como usar a tal ferramenta. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, ó. Você pode compartilhar a sua tela inteira ou a janela do aplicativo, tá? Eu vou compartilhar a janela do aplicativo pra vocês verem como é. Então, aparece aqui, ó. Eu consigo ver como as outras pessoas estão vendo. No caso, como eu estou vendo ali no meu smartphone, tá? Então, tudo que eu fizer aqui nessa tela, as pessoas vão conseguir acompanhar, tá bom? Parou o compartilhamento. Eu posso exibir em tela cheia e aí eu não tenho distração com outras janelas que eu abri. Então, eu quero sair e é só apertar a tecla ESC, tá? Tenho aqui o chat, a ajuda e o feedback. Então, é assim que funciona a videochamada. Vou desliguei aqui a videochamada e voltei pra minha tela normal. Então, vocês viram que pra utilizar o Hangouts é muito simples, tá? E ele é muito útil pra gente conversar, não só com uma pessoa de cada vez ou em grupos também, tá? Em grupos de até 10 pessoas a gente consegue fazer uma videochamada, tá? É uma ferramenta simples de utilizar, tanto no computador quanto no smartphone. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo seja muito útil pra vocês. Compartilhe pra que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Dúvidas, sugestões e críticas podem deixar nos comentários que eu procuro responder o quanto antes. E se inscreva no canal pra que você seja avisado todas as vezes que eu postar um novo vídeo. Eu tenho postado normalmente um vídeo por semana, todas as quartas-feiras. Mas pra que você não esqueça, se inscreve no canal que fica bem mais fácil. Bom, muito obrigada.